Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos ao quinto e último dia da nossa semana C.S. Lewis É um prazer ter você por aqui e caso você não tenha conferido os primeiros vídeos da nossa semana eu vou deixá-los aqui nos cards para você ir lá e conferir depois A gente está falando sobre as Crônicas de Nárnia, a obra mais querida de C.S. Lewis Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre graça E para isso nós vamos focar na história A Viagem do Peregrino da Alvorada Como de costume, eu vou fazer um pequeno resumo antes da gente entrar no tema de hoje para você se ambientar nessa história maravilhosa das Crônicas de Nárnia Lá na Viagem do Peregrino da Alvorada, a gente encontra dois dos quatro irmãos Pevens e de volta a Nárnia A gente encontra a Lúcia e o Edmundo E junto deles vai também o seu primo insuportável, o Eustáquio Lá, quando eles chegam em Nárnia, eles recebem uma missão Eles saem a bordo do Peregrino da Alvorada para encontrar junto com o rei Caspian Os fidalgos que foram enviados para explorar o Oceano Oriental por Miras O malvado tio de Caspian que usurpara o trono de Nárnia, né? Mas agora está tudo bem, Caspian já conseguiu o seu lugar de volta no reino E eles vão nessa viagem, é uma história de aventura Então se você gosta de histórias desse tipo, é muito legal Se você gosta especialmente de aventuras em alto mar, você vai amar essa história Claro, eu recomendo que você leia caso você ainda não tenha lido E nós temos, né, o foco de hoje, o nosso foco de hoje é o Eustáquio E o Eustáquio é um garoto insuportável Ele é um saco, ele é muito, muito, muito chato Sem dúvidas, ele é o personagem mais chato das crônicas de Nárnia Quando você está lendo a história, dá vontade de dar uns beliscões naquele menino Porque ele é realmente insuportável E ele, a bordo do Peregrino da Alvorada, ele só reclama Ele fala mal de todo mundo Ele é super antipático, não quer saber de ninguém Não colabora com ninguém E ele foi para lá, por acaso, junto com o Edmundo e com a Lúcia O Edmundo que já fora transformado também A gente viu isso lá no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa E aqui nós vamos ter, né, nós vamos presenciar a transformação do Eustáquio E eles estão a bordo do Peregrino da Alvorada Para encontrar esses fidalgos, né, que se perderam E durante essa viagem em alto mar, depois de uma série de tempestades Eles acabam por parar numa ilha, a fim de descansar, de ver os danos que foram causados ao navio E de recuperar as energias mesmo para seguir viagem E lá nessa ilha, Eustáquio vai passear sozinho E então ele encontra uma caverna com um tesouro E é muito interessante que o Lewis fala que o Eustáquio lia os livros errados Ele só gostava de ler manuais e coisas assim super técnicas E o C.S. Lewis a todo momento, em todas as suas histórias Coloca ali a pincelada, né, ele diz que as boas histórias nos moldam As boas histórias nos ensinam e nos transformam e nos ajudam a viver melhor Ele diz que se o Eustáquio tivesse lido os livros corretos Ele saberia que uma caverna com um tesouro certamente deve ser habitada por dragões Se você já leu O Hobbit ou já assistiu o filme Você sabe que aquele dragão também guarda um tesouro numa caverna Então ele diz que é de conhecimento de quem lê boas histórias e bons livros Que se você encontra um tesouro numa caverna Certamente ele deve ser guardado por dragões Só que Eustáquio não sabia disso Ele entra na caverna e ele fica espantado com aquela montanha de ouro E começa a fazer planos de pegar tudo para si Até que ele encontra um bracelete e coloca o bracelete E ele acaba dormindo ali, naquela caverna mesmo Quando Eustáquio acorda, ele se sente esquisito, muito esquisito E ele sente uma dor enorme onde estava o bracelete Eustáquio havia sido enfeitiçado Uma maldição caíra sobre ele Ele acabou virando um dragão Porque ele tinha entrado na caverna de um dragão E roubado uma das peças ali do tesouro desse dragão E Eustáquio ali, agora como um dragão Ele mostrava em seu exterior tudo aquilo que ele era no seu interior Lewis usa aqui um recurso muito grandioso Para escancarar como Eustáquio de fato era Ele era insuportável, ele era feio, ele era ruim E ele mostrava essa face de uma fera agora em seu exterior Algo que antes só ficava ali no seu interior Quando essa feiura interior se mostra Eustáquio diz o seguinte Ele começa a perceber como ele era insuportável Ele começa a perceber os seus próprios erros Porque afinal de contas eles estavam escancarados Agora ele diz o seguinte E o pobre Eustáquio compreendia cada vez mais Que desde que entraram no navio Havia sido um empecilho constante E agora era um empecilho muito maior E depois que ele vira dragão Ele começa a perceber com muito pesar Tudo que ele tinha feito e como ele tinha sido um menino ruim até ali E quando ele começa a perceber os seus próprios defeitos Pecados e erros Ele começa a ajudar as pessoas ao seu redor Ele começa ao invés de atrapalhar Quando ele era apenas um garoto ele só atrapalhava E agora como um dragão ele era muito maior E dava muito mais trabalho Mas ele ajudava os tripulantes Ele carregava coisas pesadas Ele acendia fogo quando era necessário E ele começou a ser útil Começou a tentar resolver os seus problemas Que agora estavam muito visíveis por si mesmo Ele começa a fazer por merecer A tentar merecer o favor, a bondade O amor das outras pessoas Só que ter consciência dos seus erros E dos seus pecados não era suficiente Corrigir as suas más ações não era suficiente Ele percebe que ele poderia tentar continuar fazendo isso Mas que ele jamais conseguiria ser bom por si mesmo Apesar de tentar bastante Lembra do bracelete? Ele colocou um bracelete e por isso Ele foi amaldiçoado e virou um dragão O bracelete estava doendo Porque afinal ele se transformara num dragão Mas o bracelete tinha continuado ali do mesmo tamanho Então ele estava com a pata muito machucada Muito machucada mesmo Ele já tinha tentado de todas as maneiras Resolver aquilo Mas ele não conseguiu Até que ele vai mergulhar ali na água Para ver se a água alivia ali a dor que ele estava sentindo Quando ele vai entrar na água Ele encontra Aslan E Aslan diz que antes de entrar Ele precisava tirar sua roupa primeiro Ele precisava tirar sua pele de dragão E ele começa a tentar fazer isso Ele diz o seguinte Assim comecei a esfregar-me E as escamas começaram a cair de todos os lados Raspei ainda mais fundo E em vez de caírem as escamas Começou a cair a pele toda Inteirinha Como depois de uma doença Ou como a casca de uma banana Num minuto ou dois Fiquei sem pele Estava lá no chão Meio repugnante Era uma sensação maravilhosa Comecei a descer a fonte para o banho Quando ia enfiando os pés na água Vi que estavam rugosos e cheios de escamas como antes Está bem, pensei Estou vendo que tenho outra camada debaixo da primeira E também tenho de tirá-la Esfreguei-me de novo no chão E mais uma vez a pele se descolou e saiu Deixei-a então ao lado da outra E desci de novo para o banho E aí aconteceu exatamente a mesma coisa Pensava Deus do céu Quantas peles terei de despir? Como estava louco para molhar a pata Esfreguei-me pela terceira vez E tirei uma terceira pele Mas ao olhar-me na água Vi que estava na mesma Então da mesma forma que ele começou a ajudar as pessoas Para tentar reparar os seus erros Ele começou aqui A tirar a sua própria pele de dragão Para entrar na água E encontrar alívio E nós encontramos aqui Uma das melhores cenas de As Crônicas de Nárnia O momento em que Eustáquio encontra a graça O momento em que ele percebe Que ele jamais vai conseguir ser transformado Verdadeiramente pelos seus próprios esforços E eis o que acontece Então o leão disse Mas não sei se falou Eu tiro a sua pele Tinha muito medo daquelas garras Mas ao mesmo tempo Estava louco para ver-me livre daquilo Por isso me deitei de costas E deixei que ele tirasse a minha pele A primeira unhada que me deu Foi tão profunda Que julguei ter me atingido o coração E quando começou a tirar-me a pele Senti a pior dor da minha vida A única coisa que me fazia aguentar Era o prazer de sentir que me tirava a pele É como quem tira um espinho de um lugar dolorido Dói para valer Mas é bom ver o espinho sair Eustáquio fora ferido pela graça Ele sentiu a pior dor Que ele já havia sentido em toda a sua vida Mas foi uma dor boa Foi a dor de deixar as roupas velhas irem embora Foi a dor de ter seu antigo corpo de volta Foi a dor de ser renovado Ele continua Tirou-me aquela coisa horrível Como eu achava que tinha feito das outras vezes E lá estava ela sobre a relva Muito mais dura e escura do que as outras E ali estava eu também Macio e delicado Como um frango depenado E muito menor do que antes Nessa altura agarrou-me Não gostei muito Pois estava todo sensível sem a pele E atirou-me dentro da água A princípio ardeu muito Mas em seguida foi uma delícia Quando comecei a nadar Reparei que a dor do braço Havia desaparecido completamente Compreendi a razão Tinha voltado a ser gente Depois de certo tempo O leão me tirou da água E vestiu-me Me vestiu com uma roupa nova Ah, eu acho esse trecho maravilhoso Não é assim também conosco? Quando nós encontramos a graça Nós somos feridos por ela Porque afinal nós estamos mortos Nos nossos delitos e pecados Quando a gente encontra a graça Novamente Nós somos feridos por ela Nós percebemos que nós jamais Conseguiríamos tirar a nossa pele De dragão por nós mesmos Nós jamais conseguiríamos nos lavar E sermos feitos novos Mas em Cristo nós recebemos graça Redenção E nós recebemos roupas novas Nós somos vestidos pelo próprio Deus Depois que ele nos salva Ele nos santifica E por vezes esse processo dói Mas é a pele velha indo embora São as roupas velhas ficando para trás E nós estamos recebendo roupas novas Então assim como eu está aqui Nós podemos deixar as nossas tentativas De sermos bons por nós mesmos de lado Nós podemos desistir de tentar Tirar a nossa pele de dragão E deixar que Cristo finque as suas garras em nós E arranque de vez a nossa pele de dragão E assim nós receberemos roupas limpas Roupas brancas Lavadas pelo sangue do cordeiro Eu espero que você tenha gostado Não apenas deste dia Desse quinto dia da nossa semana C.S. Lewis Mas de todos os vídeos até aqui Eu espero que as histórias de Narnia Possam ecoar na sua mente E ficarem guardadas no seu coração Assim como elas estão no meu E assim como elas estão no meu